Música 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 Oi galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui na Bienal, nós trouxemos os nossos alunos do colégio e eu estou aqui com o professor Daniel, de língua portuguesa e ele vai contar pra gente a importância desse tipo de evento de trazer os nossos alunos pra vivenciar isso Fala aí, Daniel É galera, é muito importante que os nossos alunos estejam comparecendo em um evento como a Bienal visto que no Brasil, na verdade, a gente não tem tanto hábito da leitura então um evento como esse é bastante interessante pra estimular e pros nossos alunos terem um vocabulário aumentado pra eles terem mais a possibilidade de saber argumentar os assuntos por exemplo, hoje em dia, quase todos os concursos que nós temos têm redação e nada melhor do que a leitura pra ajudar a gente, né? Valeu Daniel, obrigada aí e agora vamos contar os livrinhos, né? Com certeza Valeu Música Música Eu sou Caroline Bahrens, professora de língua portuguesa na Prodressão, em Nova Iguaçu e eu gostaria de dizer que trazer os alunos pra Bienal é uma experiência fantástica porque pra muitos deles é o primeiro acesso a esse mundo de livros com acesso à leitura por prazer e não por obrigação Fala galera, então, agora eu tô dando um rolê aqui pela Bienal e eu encontrei a Gabiela ela é a nossa aluna e eu queria que você falasse pra gente a importância do colégio participar desse tipo de evento Tá bom que ajuda a pessoa a querer ler mais incentiva os jovens, já que a gente não fica no telefone muitas vezes Vem pro blog Música Oi, meu nome é Marquinhos da Costa Dias, sou aluno do terceiro ano da Provenção e a Bienal é a minha primeira vez e é uma experiência nova, uma oportunidade de você explorar a literatura que a gente tanto aprende todos os dias Então, meu nome é João Gabriel, eu estou cursando o terceiro ano da Provenção essa não é a minha primeira vez na Bienal, mas eu acho muito importante sair da rotina de estudo eu acho muito importante incentivar a leitura Música Pessoal, olha o que eu encontrei aqui também, os nossos mestres de matemática Tiago Almeida e Rodrigo Alperiz Fala galerinha Tiago Alperiz, vou fazer a pergunta pra vocês dois Qual é a importância, mesmo sendo matemática, da leitura do aluno? Ju, a leitura é universal não tem essa de matemática, física, química, biologia então você tem que estar imerso nesse ambiente então a Bienal é de extrema importância tu tem que estar aqui o Enem, ele pede uma leitura e muitos alunos ficam cansados ao fazer a prova porque não tem o hábito de ler então, vem pra cá, vem com a gente, tá? Vem pro blog, vem pra Bienal Vem pro blog Então gente, agora eu encontrei aqui a Camila ela também é aluna do terceiro ano e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Gabi qual é a importância desse tipo de evento os nossos alunos participarem e estarem aqui presentes Fala aí, Camila Oi, gente, eu acho super importante que o evento alunos é super altra astral e divertido, incentiva muito a leitura e através disso, abre outras portas pra aprendizado Show! É! 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 Galera, esse foi o meu rolê aqui na Bienal Tem livro pra todos os gostos Como eu falei com vocês tem livro pra vestibular, pra militar eu também comprei porque ninguém é de ferro, né? Valeu, um beijo! Tchau! 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 Tchau!